Olá gente, boa noite. Meu nome é Tassiana, eu sou aqui do canal Tenha Medo TV. Peço para vocês não se esquecerem de deixar o like. Se não for inscrito, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com um amigo seu. Me siga em minhas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. E vamos ao assunto. Ele andava muito revoltado. Sim, revoltado seria a palavra certa. Revoltado com tudo. Revoltado principalmente com Deus. Otávio era um homem muito vaidoso. Prezava muito sua aparência. Sabia que ele era um homem bonito e desejável. Sempre fizera muito sucesso com as mulheres. Chegaram aos 45 anos. E já temia a velhice. Temia não. Tinha verdadeiro pavor dela. Por que temos que envelhecer? Perguntava ele. Quando se olhava no espelho, já notava pequenas rugas ao redor dos olhos. O tono da pele já não era o mesmo. Apesar de sempre ter muita atividade física e procedimentos estéticos, sabia que nada abreviaria um envelhecimento celular. Por isso, resolveu recorrer a forças ocultas. Através de um amigo, passou a frequentar uma seita misteriosa, onde se tinha como ídolo um grande bode preto. Cultuavam tal entidade com fervor em reuniões ocultas. Onde ocorriam sacrifícios de animais e beberagem receitadas pelo líder do grupo. Cada membro com a sua fé e seus anseios. Faziam seus pedidos e preces ao grande bode negro. Alguns juravam que haviam alcançado a graça tão esperada. O líder do grupo era um deles. Um felizardo alcançou a graça. Ele era um perrapado. E atualmente era um empresário no ramo de construções. Graças ao grande bode preto. Mas Otávio queria muito mais que dinheiro e bens materiais. Otávio queria juventude e a vida eterna. Para este tipo de pedido, teria que pagar um preço muito alto. Teria que derramar sangue humano. O grande bode preto foi exigente nesse ponto. Sim. Otávio matou alguém. Otávio derramou o sangue e com muita fé ofereceu em troca de sua juventude e vida eterna. Otávio estava radiante. Sentiu até que no dia seguinte estava mais jovem. Tomou um banho, arrumou-se e olhou-se no espelho satisfeito com o que via. Cheiroso e vaidoso, partiu para o trabalho. Otávio não contava com aquele caminhão na estrada. Que perdeu o controle e fez com que seu carro saísse da estrada caindo numa ribanceira. Quando os bombeiros chegaram lá, admiraram-se. Em meio aos ferros retorcidos do que fora seu carro, Otávio ainda estava vivo. Politraumático, com fraturas, lesões internas, grandes cortes, queimaduras de terceiro grau. Aquele corpo ainda tinha vida. Otávio foi levado às pressas para a grande emergência da cidade. A equipe da saúde, em Barbascar, prestava socorro e fazia o que podia fazer por aquela criatura carbonizada. Porém, ainda mantendo-se nas vitais. Após todos os cuidados de emergência, Otávio foi levado ao CTI. Tornou-se um mistério na medicina. Alvo de pesquisa, aquele paciente. Tornou-se um mistério da medicina. E alvo de pesquisa, aquele paciente. A pergunta era, como o ser humano sobrevive e mantém sinais vitais após ser vítima daqueles traumas? Otávio permanece há cinco anos no leito de CTI. Afinal, seu desejo foi realizado pelo grande bode negro. Sua graça foi alcançada. A juventude e a vida eterna. A juventude e a vida eterna.